Às vezes, a minha função aqui é falar de um mesmo assunto, só que com perspectivas diferentes. E nas últimas semanas a gente vem batendo muito na tecla, que é a seguinte, as posições que o Atlético mais precisa contratar, as posições mais carentes dentro do grupo de jogadores do Atlético, o Atlético precisa de volante, o Atlético precisa de lateral direito, o Atlético precisa de zagueiro, precisa de atacante. A gente não vai entendendo constantemente esse tipo de conversa e acho super importante. É essa conversa que vai nortear, por exemplo, eu não vou nem falar uma pressão, mas uma cobrança para o Atlético conseguir se reforçar da melhor maneira, pensando em 2024, e é um Atlético que precisa realmente de muitos reforços. Eu não estou falando aqui por falar, é uma necessidade do clube, é algo que realmente precisa ser buscado. Mas quando a gente faz essa avaliação do grupo, é importante a gente olhar para o que a gente precisa, mas eu também acho importante a gente olhar para o que a gente já tem. E eu acho que essa discussão, ela abre alguns horizontes interessantes. Quais são os principais setores que o Atlético está bem servido? Quais são os principais setores que o Atlético talvez nem precise olhar para a temporada que vem? E eu vou falar para vocês, esses setores existem. E eu acho que são setores de gente boa demais. Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, esse processo é muito importante, rapaziada. Vou fazer um convite, se torne membro do canal Três Pontos. É um convite que em muito tempo eu esqueci de fazer, mas eu quero você que me acompanha, que está aqui sempre comigo, que vê valor no meu conteúdo, mais próximo de mim, no nosso grupo, na nossa resenha, eu podendo trazer e levar informações para vocês, porque acaba sendo um prazer muito grande estar entregando informações em primeira mão para os meus seguidores, para a galera que me apoia. Então é só você clicar no botão aqui embaixo que vai estar te indicando como virar membro. São três planos, valores diferentes, conto com vocês nesse sentido. E acho que é isso, acho que é isso. Ah, óbvio, agradecer a KTO, a nossa parceira, a nossa patrocinadora Meister. Se não fosse a KTO, provavelmente hoje não existiria canal Três Pontos. Isso eu garanto para vocês, usem o código Três Pontos para mostrar para o meu chefe que vale a pena continuar apoiando o canal. Passou o momento, Merchan, agora vamos lá falar sobre as posições, setores mais bem servidos pelo Atlético. E acho que é muito óbvio que o primeiro é o gol, né? Assim, acho que a gente tem quatro goleiros muito bons. Muito bons mesmo. E é interessante porque a gente fala nessa perspectiva de quatro goleiros muito bons e nenhum veio do mercado, né? São quatro goleiros da base. Bento, Mikael, Gabriel Pereira e Léo Link. E é até difícil você entender qual é essa hierarquia, porque eu acho que, de alguma forma, eles estão bem próximos. Beleza, o Bento é o primeiro, talvez o Gabriel Pereira seja o último, fique bem próximo ali Mikael e Léo Link, porque eu acho que o Mikael já esteve bem na frente do Léo, só que o Léo, depois das atuações nessa temporada, equilibrou e tem gente colocando o Léo até na frente do Bento, né? Mas, por exemplo, o Gabriel que hoje a gente considera esse quarto goleiro, é um goleiraço, cara. Eu tenho certeza que nessa janela vão aparecer algumas propostas de empréstimo para o Gabriel, que tem que ir, velho. Que tem que ir, porque é um goleiro de um talento muito grande, sempre que foi exigido na Copinha, em outras competições de base, mostrou muita força e, óbvio, Mikael, pô, uma referência em seleção brasileira sub-20, já foi convocado por seleção brasileira principal. O Bento, a gente sabe que é um talento absurdo, apesar da reta final de temporada. O jogador que tá em seleção brasileira principal também, jogador que a gente sabe que a qualquer momento pode ser vendido por uma fortuna. E o Léo, cara, quando atuou, pra mim, foi o melhor goleiro da temporada do Atlético. É meio doido falar isso, porque o Bento atuou bem mais do que o Léo Link. Mas enquanto esteve em campo, o Léo Link, pra mim, foi... Uma média de atuação melhor que o do Bento. Até impressiona um pouco o nível do Léo, sabe? Até impressiona um pouco o nível do Léo. Acho que durante muito tempo se imaginava que o sucessor natural do... Do Bento seria o Mikael, o Léo chegou meio com o pé na porta assim, meio que surpreendendo todo mundo. Aí a gente vai pra outra posição que eu acho que é muito bem servida, que é a lateral esquerda, cara. E assim, você falar isso no futebol brasileiro hoje, tu tem que considerar um grandiosíssimo privilégio. Porque é uma posição que muita gente sofre, é uma posição que muita gente tem dificuldade de fazer essa montagem. Ih, rapaz! Rapaz! O celular começou a falar aqui do lado. Então, assim, é um privilégio muito grande você ter três laterais esquerdos que você pode contar de alguma maneira. E o Atlético tem esses três laterais esquerdos de perfis um pouco diferentes, né? Você tem o esquível de jogador de seleção argentina, sendo um lateral mais construtor, sendo um lateral de boa capacidade de fazer essa saída de bola, tem chegada à frente, a bola bate nele, as coisas acontecem. Vejo o esquível como um jogador muito pronto, muito capaz de qualquer missão que o Atlético der pro esquível, o esquível atender essa missão com qualidade. Aí tem o Fernando, que infelizmente se machucou, vinha fazendo uma temporada muito boa. O esquível é mais construtor, o Fernando mais de profundidade. Em muitos momentos quase que um ponto, é um jogador fisicamente muito preparado, jogador que te entrega excelentes soluções ofensivas, defensivamente muito firme, defensivamente muito pronto pra competir. E você ter o Vinícius Cauê, né? O Vinícius Cauê pra mim é uma grande surpresa na temporada também. Se você me falasse que o Vinícius Cauê seria uma peça que a gente poderia contar ao longo da temporada, porque tem jogos bem bons, Santos, Fortaleza, eu ficaria um pouco impressionado. Eu achava o Vinícius, nos jogos de aspirantes, um dos jogadores mais limitados, assim. E ele sobe, mostra personalidade, mostra capacidade, e eu acho que deveria continuar no grupo principal. A gente já falou duas posições da defesa, o que mostra aqui claramente que na zaga lateral direita a gente ainda precisa contratar. E eu vou falar que é o último setor que eu me sinto bem seguro pra temporada que vem, que é o setor de meias. Não o setor de meio campo, porque eu acho que o Atlético precisa de volante, tá? Mas o setor de meias, o setor de meias vem de Vitor Bueno, Bruno Zapelli, Christian, que pra mim é meia, Jader, Dudu Scheid, e alguma improvisação do Pablo e tudo mais. Porque assim, esse primeiro trio que eu falei pra vocês, de Christian, Zapelli e Bueno, eu acho que poucos times no futebol brasileiro tem tanta criatividade nesse setor de meio campo. Por exemplo, não acho que o Palmeiras tenha. Rafael Veiga não é esse cara criativão. Tem que pensar em outros times aqui, mas são poucos. São jogadores que te entregam solução, são jogadores que te entregam capacidade de botar um companheiro na cara do gol que indicam o caminho do gol. O Atlético é um dos times que mais criou no campeonato, não é à toa. Tem o Meia, que mais criou no campeonato, que é o Vitor Bueno, o Zapelli, que chegou no momento final, e o Christian, que jogou pequena parte da competição. Também são jogadores de ótimos números. Então, é um time que finaliza muito dentro da área também. Não são aquelas finalizações aleatórias apenas, são finalizações que levam perigo, que tem XG alto, sabe? Então, acho que esses três são de um talento absurdo. Jogadores diferentes, o Christian é mais dinâmico, de mais movimentação, mais intensidade. O Zapelli e o Bueno um pouco mais cerebrais, o Zapelli baixando um pouquinho mais, mas aparecendo na área também, o Bueno fazendo uma de Terence, chegando sempre para finalizar. Então, eu vejo muita qualidade no setor, e eu falei, né? Do Jader, acho que são jogadores que podem compor bem, o Jader fazendo uma de Christian, meio que um ponta construtor, né? O jogador que sai do lado e vem para dentro, o Dudu mais Bueno, assim, mais Terence, assim, de característica, de muita chegada, sendo mais meia atacante. Então, eu vejo um setor muito completo. São esses três que eu estou satisfeito. Lateral direita, Zaga, Volância, Ponta e Centroavante, cinco setores, a gente precisa de reforço. Três, eu acho que não. Então, assim, quero saber de vocês. Tem algum setor que vocês enxergam mais com ofensa? Tem outro setor que vocês acham que eu me empolguei? Acho que tá bom, acho que tá de bom grau. Quero saber a opinião de vocês, e não esquece de deixar o like não, tá bom? Likezada. Tamo junto anões. Tchau. 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 Tchau.